Oi galera, é a Vanessa Soeiros e o vídeo do hoje é um pouquinho as avistas, é o que você não deve fazer com o seu livro. Bom, vamos lá para as 5 dicas de nunca, jamais na sua vida, faça isso com o seu livro, senão, ó, não vai dar certo. Primeira dica, começar a seguir todos os conselhos de todas as pessoas que você conhece, principalmente daquelas que não entendem nada de literatura. Até mesmo aquela pessoa que lê bastante, ela não conhece o mercado editorial, ela vai te falar umas coisas horrorosas para você colocar no seu livro. Coisas que não fazem o menor sentido, tipo, ai, muda essa parte aqui, que essa parte não está boa, coloca o nome X, ou ai, coloca, sei lá, um triângulo amoroso porque está na moda. Não escute essas pessoas, isso vai atrapalhar muito o seu livro, principalmente que a maioria não sabe nem do que está falando, não conhece o mercado, não conhece nada. Então, se você quer seguir conselhos, siga conselhos de pessoas que conhecem o mercado editorial, um outro autor, uma pessoa que realmente influência no mercado, um editor, enfim, alguém que está ali dentro com você, que sabe do que está falando e pode realmente lhe dar um conselho bom. Então, seguir conselhos de pessoas malucas que você conhece, não, nunca, jamais fazer na vida de vocês, isso traga bastante o livro. Outra coisa para nunca fazer é ter medo de reescrever. A gente, como autor, senta lá, escreve tudo e fica lá apaixonado por aquela cena, aquele personagem, e quando você vai reler, você vê que não está legal, não encaixou alguma coisa, o enredo, ou assim, uma parte totalmente desnecessária do seu livro. Você precisa apagar ou você precisa escrever de uma outra forma e você é apegada àquela cena, apegada a tudo aquilo e não quer fazer isso. E isso é uma burrada sem tamanho, gente, porque se alguma coisa não se encaixa no seu livro ou não ficou bom, você tem que refazer. E, claro, se você lê a história e vê que aquela cena é totalmente desnecessária, apague. Não se preocupe em apagar coisas do seu livro. Quanto mais você enxugar ele e deixar só com coisas essenciais, melhor vai ser essa leitura depois para o seu leitorzinho. Muita coisa que as pessoas vivem preocupadas é tamanho do livro e tamanho dos capítulos, gente. Ficar preocupado com o tamanho de capítulo e tamanho do seu livro em si. Ai, eu vou escrever mais um pouco porque o meu livro tem que ter no mínimo 200 páginas. Ai, meu capítulo está só com 10 páginas e eu queria ele com 15 porque eu quero todos os capítulos com 15. Eu vou lá escrever. Ou se não, meu capítulo está com 20 páginas. Meu Deus, eu preciso só de 15, eu vou ter que apagar alguma coisa. Tem gente que é desesperado. Gente, não faz diferença se seu livro está com 100 páginas, 50 páginas ou 500 páginas. A história tem que estar boa. Claro que isso, lógico. Aí você vai falar, ah, Vanessa, mas vai fazer diferença para o leitor por causa do preço, tudo que você falou naquele livro de diagramação. Faz um pouco de diferença sim, gente, na hora do preço. Mas para conquistar um leitor, ele não está nem aí se seu livro tem 100 páginas ou 200. Ele vai ler o livro. Se o livro for bom, vai dar 5 estrelinhas. Se o livro for ruim, ele vai te dar zero. Então, não adianta você se preocupar em simetria de capítulo. Tem gente que eu vejo nos posts assim, ai, o que eu faço agora? Meu capítulo tem menos páginas do que o outro. Gente, isso é ridículo. Olha aqui o vídeo sobre capítulos que vocês vão entender um pouco melhor. Mas isso é doença de autor, o leitor não está nem aí com simetria do capítulo, gente. Sinto muito informar isso. Outra coisa que muitos autores iniciantes fazem, e é a tremenda, borrada, é simplesmente entrar no Google e falar Editoras. E aí você vai... Para, dispara para todas as editoras que você vê pela frente. Manda seu original do jeito que tiver, para qualquer editora que você nunca ouviu falar na vida. E depois começa a receber as propostas, e fica perguntando em grupos de face, tipo, Oi, essa editora é boa? Se você não sabe, é porque você não conhece a editora. Você pode pesquisar um pouco sobre ela. Você tem que pesquisar um pouco sobre a editora. Você tem que pesquisar se aquela editora aceita o seu tipo de livro. Esse tipo de coisa é importante. Você manda para todas as editoras, as editoras se conversam, gente. Igual nós, autores, conversamos, as editoras também conversam entre si. E elas vão ver que você é um tremendo bobão que está mandando o livro para a torta direita, para todo mundo. Claro, sem contar que às vezes você manda para uma editora só de fantasia um livro de terror. E a editora, tipo, meu, que cara babaca. Ele nem leu lá falando que eu só aceito livro de fantasia. Então toma muito cuidado com essa parte de ficar disparando o livro para todo mundo ter lado, simplesmente para ter uma editora. Às vezes não é a melhor coisa que você faz, você só queima filme. Outra coisa muito chata que a maioria dos autores iniciantes fazem. Eles colocam o livro em uma plataforma digital, gratuita, tipo um whatpad da vida. E começam a comentar em todos os perfis, todos os usuários. Ai, leia meu livro, leia meu livro, meu livro é legal, leia meu livro. Parece um papagaio, leia meu livro. A pessoa não se dá o trabalho de ler o livro do outro, ou falar, ai, adorei seu livro, leia o meu. E você tem certeza que a pessoa não leu seu livro. A pessoa se torna chata, vai em perfil tipo Scooby e fala, acabei de lançar o livro, leia aqui, acabei de lançar o livro, ó, até aqui. Dá uma olhadinha na minha resenha, dá uma olhadinha na minha sinopse. Cara, isso é horrível, isso é muito chato. Parece que a pessoa só tá lá, tipo, não sei, não sabe nem quem você é. Você só vai ficar perturbando os outros e os outros, e vai ser um queima filme. Me desculpa, mas autor que entra na minha página, só pra falar, leia meu livro, eu coloco direto na listinha negra, porque, tipo, o cara não sabe o que tá fazendo. Espero que vocês tenham gostado dessas 5 dicas do que não fazer no livro de vocês. Qualquer outra dica que vocês tiverem, coloca aqui embaixo. Espero que tenham gostado. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!